Os hospitais e maternidades de Campinas ficam obrigados a realizarem gratuitamente o exame conhecido como teste da linguinha nas crianças recém-nascidas para o diagnóstico precoce e, se necessário, o tratamento adequado, corrigindo problemas como sucção na amamentação, deglutição e, posteriormente, mastigação e fala. É um projeto que obriga as maternidades e os hospitais de Campinas, público e privado, a realizar logo após o recém-nascido, ele já ter condições de fazer os primeiros exames, de ser realizado o exame da língua, ver se ele tem a língua presa, que é o teste, o frênulo lingual, onde a criança é examinada pelo médico e é observado ou não se aquela criança tem a língua presa. Assim como já existem testes como o do olhinho, pezinho e orelhinha, para o diagnóstico precoce de alterações que podem comprometer o desenvolvimento do bebê, o da linguinha também passa a ser inserido pelos hospitais. O médico faz a observação, se ele tem a língua presa, com uma pequena incisão, sem qualquer tipo de cirurgia, é feita a liberação da língua e a criança passa a amamentar melhor e, posteriormente, vai ter uma adicção correta. que facilita todo mundo e quem ganha com isso é o poder público, a saúde pública, que fica com menos pessoas nos hospitais e nas redes públicas de saúde.